Depois do Superior Tribunal de Justiça aceitar um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro do Patriota e anular todas as decisões do juiz Flávio Itabaiana do Rio, no caso das rachadinhas, a expectativa do filho do presidente agora é confirmar o foro privilegiado no STF. E este é o assunto de hoje aqui da Andréa Sadi, comigo no JH. Andréa, bem-vinda, boa tarde. O que é importante destacar em relação a tudo isso, por favor. Tudo bom, Trale? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Trale, desde o começo dessa investigação das rachadinhas, a principal estratégia de defesa do senador Flávio Bolsonaro é atrasar essas investigações. Desde o começo, desde que isso veio à tona lá atrás, o senador tenta escapar dessas investigações. Ontem, como a gente viu, o Superior Tribunal de Justiça decidiu anular todas as provas desse caso. Isso foi comemorado, foi uma vitória na avaliação da estratégia, da defesa do senador. O que eles querem agora? Eles querem uma nova vitória lá no Supremo Tribunal Federal. Porque esse caso das rachadinhas ainda tem uma decisão que está pendente lá no Supremo, na segunda turma da corte. Tem duas turmas, a primeira e a segunda. Esse caso das rachadinhas, ele está lá e vai ser analisado pela segunda turma. É um grupo de cinco ministros. Mas, como eu disse, está pendente. O que eu apurei, Trale, segundo ministros da corte, isso deve ser discutido ainda neste ano, antes do recesso do judiciário. O ano está acabando. E aí, o que espera? Qual é a expectativa, de fato, do senador Flávio Bolsonaro? É que o Supremo confirme o foro privilegiado do senador Flávio. Lembrando, Trale, que desde o começo, antes da campanha eleitoral, Flávio Bolsonaro e a família Bolsonaro sempre foram contra o foro privilegiado. E agora eles buscam, exatamente, Flávio busca esse recurso, que é uma espécie de proteção a políticos, na visão de vários especialistas, para conseguir se defender nesse caso das rachadinhas, que ficou conhecido como caso Queiroz. Então, para amarrar e devolver para você, a principal estratégia de defesa do senador Flávio Bolsonaro é atrasar essas investigações. E agora ele conseguiu essa vitória ontem no STJ e espera uma nova vitória no Supremo Tribunal Federal. Trale. Muito bem. Muito obrigado, André Assadi, pelas suas explicações, pela sua análise aqui comigo no Jornal Hoje. Bom trabalho para você e uma ótima tarde.